cheguei chegando fala aí pessoal beleza que quem tá falando é roberto do canal roberto mendes estou aqui para mais um vídeo sensacional dessa cidade que não para a cidade de cabo frio estou aqui na praia do forte em frente esses comércios aqui a próxima praia das dunas tem gente lá em cima de uma duna lá lá o pessoal lá em cima tá embaçado mas dá pra ver alguma coisa e aí enfim estou aqui vendo essa maravilha de mar e aí e aí e aí e aí 10 não é leve que eu vou ver se dá uma passada lá nas dunas aí eu filmo as dunas hoje para vocês aqui o forte aqui eu já botei vídeo né esse pedaço aqui onde eu tô agora já botei vídeo no canal mas agora vou ver se eu filmo lá nas dunas daqui a pouco eu volto aí comecei o vídeo ali naquelas lojas ali né como eu mostrei atravessei a rua vim pra cá e aí subir esse lugarzinho aqui ó e agora olha que maravilha aí ó tempo nublado em olha aí eu vou pra lá ó eu vou pra ali ali que ficam as dunas eu vou ali em cima filmar pra vocês resumindo pro lado direito agora vou filmar pro lado esquerdo onde é o forte de são mateus o forte são mateus é aqui a praia faz isso ó ela faz uma curva e vem até aqui mas olha como é que tem gente aqui claro não tá lotada mas tá um ventinho frio nublado mas tem uma quantidade boa de gente na areia aí ó que beleza e vou andar até lá então vamos lá pessoal é comecei lá atravessei pra cá finalizei o vídeo eu ia aqui pela areia tá mas resolvi vir voltei resolvi vir pela calçada aqui ó e aí ó é pra lá as dunas eu vou seguir aqui pela calçada tá pra mostrar melhor pra vocês lembrando que o forte fica pra trás de onde eu tô e aqui pra frente as dunas já tô chegando a praia das dunas ó a gente lá em cima ó é lá que eu vou e vou mostrar lá de cima pra vocês tá fiquei de de voltar o vídeo quando eu já estivesse lá mas resolvi voltar antes pra mostrar que por onde é pela pela calçada que você chega até as dunas tá e vou continuar na próxima já lá nas dunas tá aí os prédios aqui ó show né valeu voltando na continuação da calçada né lembrando ó tô vindo lá de trás as ruazinhas deliciosa aqui é de se morar só que tem que ter bala na agulha né tem que ter grana aqui é tudo muito caro mas uma paz maravilhosa show de bola isso aqui e aí ó a esquerda tem essas várias trilhas trilhas vizinhas aqui ó várias trilhas que vai levar até lá até as dunas aqui ó já tô subindo aqui ó como é que a rua já ficou mais lá pra baixo só que ainda não é aqui aqui é um sobe e desce ainda até chegar lá em cima ó pode entrar por ali também e pra lá tem mais dunas muito tem muita duna e vamos seguir esse caminho aqui é muito show aqui geralmente não fica muito cheio não acho que tem gente tem preguiça de fazer esse caminho aqui e preguiça de repente de subir a duna mas é paraíso paraíso top 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 aí ó show ó quantas dunas para lá vou subir vou ficar ofegante que não tem jeito andando na areia e fazendo a subidinha aqui realmente às vezes é por isso que o pessoal pode ser que fica cansado aí ó que lindo aí é o bairro onde tem os prédios já estão ficando para trás ó e olha isso que lindo demais ó olha lá tem mais gente para lá ó aí mais pessoas para lá porque tem mais duna eu vou subir nessas aqui ó e a areia clarinha clarinha e fininha ó praia do forte para lá certo eu aponto toda hora para situar vocês né dá uma direção para quando vocês vierem aqui saber para onde é o forte caso que quem não conheça né olha aqui que lindo vai subindo vai subindo a visão que vai tendo do mar esse verde claro ó e uma certa parte é mais escuro que é mais fundo mas olha isso olha o valezinho que faz aqui assim ó um buraco aqui e depois sobe de novo e para lá tem muitas dunas aí mas olha que lindeza e que lugar gostoso de ficar lembrando que eu tô alto tá é muito alto também não mas uma altura zinha boa e aí ó pra você ver como já que tá rua ou tá aqui embaixo subiço tudo aqui ó vamos lá vou até a ponta ali ó ficar mais próximo do mar então isso daqui é e eu vou te falar em visualmente né os olhos não pela câmera o visual é infinitamente mais bonito aí olha aquilo pra lá praia do foguete assim praia do foguete e lá é praia do pontal já é o início de arraio do cabo mas olha só sensacional ó só que você vindo pra cá para tirar fotos pra casamento aniversário de 15 anos só que cara você não sei para lugar mais nenhum só que na região dos lagos você já garante fotos sucesso vários cantos daqui da região dos lagos já são fotos garantidas para você fazer um book maravilhoso e aí para sua cerimônia né casamento ou de de aniversário de 15 anos aniversário de casamento algo parecido aí vai de cada um mas é top demais é luxo e aí aí show né agora eu quero curtir aqui um pouquinho vou encerrando o vídeo agradecendo a todos pela audiência vocês são sensacionais são maravilhosos muito obrigado aí muito obrigado aí por se inscrever no meu canal quem não for inscrito estava reparando que 93% das pessoas que assistem o meu canal ainda não são inscritos então pessoal se inscrevam aí dê essa moral que você quanto mais inscritos eu vou tendo né isso é normal de qualquer canal quanto mais inscritos mais você se empolga de trazer conteúdos né legais pra pra todos é mas espero que esteja não é uma coisa forçada né o se inscrever o dá o like não é uma coisa forçada é a questão de de agradar pessoa se agradou mas escrever a gente pede porque é uma forma de de motivação né é um gás é um plus a mais que que nos dá né pra trazer mais conteúdos certo e é maravilhoso e aqui vocês assistindo comigo vocês estão como se estivesse comigo aqui se colocando na posição aqui como se estivesse ao meu lado e deslumbrando desse dos visuais que eu ando trazendo aqui pra vocês e é isso que eu quero sentir como se vocês estivessem junto comigo e e aquele aquela forma né que eu já até disse em vídeos passados é aquilo que eu quero pra mim eu quero também pro pro meu próximo né se eu estou aqui agora deslumbrando isso daqui a minha intenção de fazer o vídeo é que você também assistindo isso venha pra cá e você não vai se arrepender maravilhoso dá vontade de você ficar aqui pra sempre se instalar aqui e não embora nunca mais isso é maravilhoso eu não vou me estender não é intenção do vídeo é essa mostrar pra vocês a praia das dunas é que eu costumo falar muito mesmo ali ó chegando mais famílias ali ó que coisa linda as criançadas olha só isso aqui cara isso aqui é é maravilhoso aqui pra família é uma renovação de gás é maravilhosa você estiver triste cabe de baixo depressivo isso daqui te renova energia te dá um ânimo assim sabe pra retomar a sua vida agitada corrida do dia a dia é maravilhoso e é maravilhoso então é isso galera vou encerrando aqui ó repetindo se inscreva no canal e aquele like compartilhe esse vídeo estou aqui praia das dunas né cabo frio região dos lagos no rio de janeiro e é isso agradecendo um beijo no coração de todos que Deus esteja sempre com todos nós e vamos que vamos seguindo em frente só digo uma coisa quem vem ganha quem não vem perde valeu então falou tchau e fui valeu